Como inovar na Constituição Civil? Como criar algo novo? Como criar algo aí diferente? Algo que realmente impressiona e marca pela sua aí criatividade? Bicho, o maior erro dos estudantes de Engenharia e de Arquitetura sabe qual é? É apenas estudar Engenharia e Arquitetura estudar apenas Constituição Civil não tem como você inovar, trazer algo novo se você sempre permanece estudando as mesmas coisas e vendo as mesmas referências para que você possa criar algo novo, você precisa combinar coisas que são diferentes. Esse termo criatividade vem saindo cada vez mais da pauta e aparecendo um novo termo chamado combinatividade por exemplo, o que é o Airbnb, uma inovação, algo que foi muito criativo e disruptivo é uma junção do modelo de aplicativo e do modelo aí de aplicativo de você poder self-use você consegue aí entrar em contato escolher o que você quer feito você tinha antigamente um decolar.com caiaque, enfim booking onde você podia escolher os hotéis e um outro modelo que seria as pessoas alugando as suas próprias casas como já tem o cara juntou as duas coisas e criou algo diferente o que é o Uber? é a mesma coisa que já existia de carro porém agora através do celular com pessoas particulares que querem usar os seus carros para poder aí enfim fazer aquele serviço então o que eu quero dizer para você se você quer criar algo diferente ser uma pessoa e reconhecer a pessoa criatividade você precisa desenvolver essa combinatividade e como é que você desenvolve isso? lendo estudando procurando se interessando sobre coisas que não são da sua área como o Murilo Gan diz o famoso leia capricho busque referências totalmente diferentes daquilo que você faz no que você vai lendo você vai criando pontes e em seguida essa vai ser a base para você poder combinar e poder aí em seguida inovar tanto na sua área ou no seu dia a dia aí dentro do seu trabalho enfim aonde você está inserido então aqui fica a nossa dica para você poder inovar você precisa combinar coisas de áreas diferentes você precisa fazer com que elas estejam convergindo e por isso é muito importante que você leia capricho essa parte é mais zoeira mas enfim leia coisas que não estão necessariamente vinculadas com sua área mas que vai fazer com que você mais na frente tenha aquele insight tenha aquela ideia você consiga cruzar informações que vão ser aí relevantes e te dar repertório e ideias que as pessoas normalmente que estão no seu meio que só estão fazendo aquilo não vão ter as ideias não surgindo nada surgem das informações que a gente consegue inserir na gente dos inputs que a gente coloca na nossa mente beleza? então aqui fica a nossa dica e vamos para mais uma aula do Illustrator valeu!